Rapaziadinha, suave mano, dá visão aqui pra mais um vídeo de Fortnite mano Hoje eu vou estar jogando aqui com vocês uma partidinha mano Por enquanto que nós falo aí sobre teorias e vazamentos do evento ao vivo final desta temporada E também da temporada 8 que eu já estou muito hypado pro evento ao vivo e também pra próxima temporada Então mano, já deixa aquele seu like brabo de qualidade Também se inscreva no canal e vamos lá tá É óbvio que também vai estar gameplay, mas rapaziada, vão se preparando que vocês sabem que eu sou isso que eu sou picaretando Eu sou uma pedra, mas enfim rapaziada, bora lá então Agora, comentando aqui, provavelmente sim, nós teremos um evento ao vivo, mais um evento ao vivo aí, o evento ao vivo final desta temporada Por quê? Porque já foi vazado um computador, tá? E esse computador, muito em breve, vai estar no lobby no mapa Eu não sei se vai estar no mapa, mas no lobby vai estar E se tiver no mapa, se preservando que deve ter, eu acho que o computador vai ficar aqui em cima de composto da colina Ok? E galera, depois que eu falo isso, vamos lá Eu vou falar muita coisa ainda, então não sai do vídeo, mas olha, começando aqui agora O evento ao vivo, provavelmente, então eu não tenho certeza, mas deve sair no dia 12 de setembro, ok? Então daqui 13 dias deve estar sendo um evento e a data de início da próxima temporada é 14 de setembro Só que o que provavelmente vai acontecer que a galera está falando depois dessa transmissão que se teve hoje? Que provavelmente o buraco negro vai voltar, tá galera? Então já se preparem que provavelmente o evento vai ser no dia 12 de setembro E depois do evento provavelmente vai vir o buraco negro e vocês sabem Igual na virada de capítulo aconteceu, os servidores vão ficar offline, tá? O evento do jogo também teve, né? O buraco negro, eu acho Então basicamente os servidores vão ficar offline aí por dois dias, pelo que indica, tá? Então não vai dar pra jogar, mas vídeos aqui no canal Isso, é muito fácil, caraca Vídeos aqui no canal provavelmente vai ficar boando os vídeos Porque vai ter, acho que algumas novas teorias, tudo mais, essas coisas Mas galera, então depois do evento provavelmente os servidores vão ficar offline, tá? E vamos saber o que vai acontecer lá na temporada 8 E galera, como vocês já sabem Como vocês já sabem não, né? Estou tendo uma guerra, né? Obviamente que o Lando autorizou a Ordem Imaginada e o Zayn, né? E já já eu quero falar uma coisa bem interessante do Agente Jones e o Fundo da Ação, tá? Mas antes eu quero falar um negócio Como que vai ser essa guerra? Eu vou falar isso agora, eu vou falar tudo que vem da minha imaginação Tudo que vem das minhas teorias Eu posso estar louco, mas bora teorizar Eu vou falar a minha opinião O que eu acho que vai acontecer agora A Doutora Ione sabe que a nave está vindo para completo E varou na bomba E quando os aliens abdusir esse local lá dentro A bomba estará na nave mãe E com isso, expoderá Será explodida E com isso até expoderá E com isso, a lógica Os aliens vão acabar com os aliens Isso aqui, eu acho que é o que a Doutora Ione quer fazer, tá rapaziada? Agora, se vai dar certo, na prática é fácil Agora, na lógica é fácil Agora, na prática, não sabemos, tá? Se os aliens já não sabem botar a bomba Se eles já não estão preparando alguma coisa, tá? Mas acredito que seja isso Ela quer explodir a nave mãe E, por isso, ela fez uma bomba Isso aqui no próximo da colheita Eu já tenho que descer para mostrar aqui para vocês Mas também, provavelmente, no evento Talvez o complexo da colheita seja acabado de abdusir Porque, provavelmente, muito breve Ele será abdusido Mas, acredito que ele não será abdusido de uma vez Assim que os outros detalhes demorará um pouco para ele ser abdusido Agora, uma coisa, galera Vocês sabem que, provavelmente, o agente Jones Lá sempre tem a chance De ele aparecer sim, tá? Então, quem sabe aí o agente Jones Não apareça nesse evento Afinal, ninguém sabe direito o que aconteceu com o agente Jones, né? E, no modo impostor, a Dota Leiswani já fala Que o Jones traiu a Ordem Imaginada, né? E eu acho que ficaria muito meio que isso tem sentido, tá ligado? É, não foi o agente Jones na história Então, talvez ele apareça aí nesse evento Eu não sei E, basicamente, ele pode ficar do lado dosais, né? Porque ele é um traidor da Ordem Imaginada Então, vamos ver o que vai acontecer Não estou falando que ele vai aparecer Mas sempre pode ficar mais chance do agente Jones Que está aparecendo nesse evento ao vivo, tá? Vamos tentar mostrar isso aqui, rapaz Não sei se vai dar dano É, mas foi o que parece que o cara vazou Então, vamos fazendo aqui, ó Pra bobinas traiteleiras Então, rapaziada Pode ser que aconteça isso, tá? Ou o agente Jones ia acabar aparecendo Ou até mesmo em fundação, né, galera? Porque, na minha opinião, foi um confeto E só aconteceu com esses dois Então, talvez isso pode estar mostrando no Agents ao vivo Ou até no trailer do vídeo da temporada, ok? Então, eu não estou confiante muito, não, com esse cara, tá, rapaziada? Não estou muito confiante Mas hoje, quando disse, nem brincadeira Eu sou uma pedra, mano Eu não quero ver ficar na moita, será? Uma moita Eu não estou com medo Nem o cheiro, né? Ela também tem paz Eu não preciso fazer nada Ah, mano Então, né? É que Quis Colocar isso no treino Aí o Dr. Swannin falou Tudo Depois que o Jones nos estreiu Tudo ficou bem claro Então Talvez o agente Jones Esteja voltando, tá? Agente Jones e Midas Ia ser uma dos favoritos Então, os dois são meio que traidores Ou O Midas foi traidor? Ou Ele foi traidor? Não sei, mas enfim Rapaziada Então agora vamos estar falando da nova temporada Galera Tem uma sensação que Poxa As torres de Egito foram Os aliens que criaram, né? Muita gente fala sobre isso E publicamente, então, né? Como tem um pouco de relação As torres de Egito Com os aliens A próxima temporada Pode ser sim Ser na Egito Porque nós já tivemos Basamente de pirâmides De mapa E também Piscinha aí de medusa Eu acho que algo do tipo Tá, galera? É, então Mas pode sim estar recebendo aí Quem sabe Uma temporada de Egito Mas Não sei o que Mas Esse aqui é Porque uma temporada Não ia subir na luz Rapaziada Pode ser que seja assim, tá? Mas, galera É, tem um negócio Assim como A galera Estava até organizando Que a temporada 5 Seria É de Natal Acho que era 5, né? Do capítulo 2 Não foi de Natal Mas teve o evento de Natal Pode ser que acontecesse a mesma coisa Não é possível Ai, mano Calma aí, velho Caralho Eu estou com medo dele me rasgar Que parece que é o que a gente está tentando fazer aqui Né, galho Calma aí que eu já estou na vida Já? 10G, mano Agora só me finalizar Nossa, mano Eu achei que eu estava morto Por esse cara Eu vou ir na moral Mas, enfim Então, mano A temporada Não porque está chegando na época de Halloween Necessariamente será sim De Halloween Não estou falando que não vai ser de Halloween Mas, galera Falaram a mesma coisa Que a temporada Acho que era 5, como eu disse Seria de Natal Porque estava perto do Natal Mas não foi Então pode ser a mesma coisa Como sempre O esposa de 5 está recebendo o evento de Halloween Mas a temporada em si Talvez não seja o tema de Halloween Mas também, obviamente Pode ser sim Tá, galera? Não vamos descartar isso também Mas eu acho Que a temporada Será realmente do Egito Principalmente aí Então O que eu fizemos já E também Sobre os aliens Que se relacionam com o Egito Agora O que será que vai acontecer? Será que os aliens Vão acabar fugindo E não ter acabado essa guerra E não ter caído no novo local? Quem sabe Então eles não recebam Uma nova área, né? Gente, o mapa Pode ficar a Egito Mas Do nada vai ficar a Egito Talvez aconteça alguma coisa Alguma coisa Ae Se o ponto de aorista Que de ser goado E traga Assim como a temporada 5, né? Então Temos diversas possibilidades Talvez nós Posso ir pra outro mapa Que tem Egito Ou pra um mapa bem diferente Eu só quero que o mapa Que mude os locais Mas realmente Como a Cisão de Egito Eu não vejo muitos locais Pra pôr Mas de ponto que dá um jeito Eu sei que o Fortnite É bem criativo E dá pra eles colocarem Em pontos diferentes Que a galera já pede aí Para que coloquem aí Coisas diferentes no game Né, mano? Mano, eu estou na pinastação Aqui, mano Acho que o cara está Com o que bom aí, mano Vamos subir aqui Depois eu já fui vazado O cara vinha Ou eu vou saindo aqui Oi, mano Eu só que Só que tem danamante Eu vou te usar assim É, o que é que Parece que ele é? Não, ou não Calma aí, mano É que eu já estou muito ruim, mano Eu já estou todo dia Mas eu já estou muito sério Ah, mano Eu não me odou Azei, mano Era o meu Prazei, velho Então sim A próxima temporada Talvez seja Fim com o tema do Egito Esses dias lá Conversando aí Com uma das pessoas No trio Eu mandei uma foto Pra eles, né De chama Da chama Cante Que também estava Com o negócio Gork aqui, né Que era uma foto Que não tem Que foi uma vez Que não aconteceu Pra você saber Essa foto Vendo o último Víde de teoria Tá E, mano Obviamente, então Ele pode sim Estar recebendo A temporada de Egito Que nessa foto Antes, tipo Tinha alguma coisa roxa Sabe O algo estava roxo Se você quiser ver Eu pesquisa a foto Chaminé Chamo-chan Ela, nada Não sei Mas pesquisa O que vocês acham Acho que todo mundo Sabe da foto Que eu estou falando Então Aí um amigo Ele falou Um negócio Aqui Não estava com grama Estava com terra Tipo uma areia Do Egito Sabe, galera Então Isso também é uma coisa Que pode fazer muito sentido Pra próxima Fisão aí Ser do Egito Ok, galera Então Acho que pode ser Fim Ainda mais Esse outro Né, Karen Sem a ver o que eu dito Então Comenta o que vocês acharam Mas Ai, devia O Cubo Kevin O Cubo Kevin Pode voltar normalmente Até no evento Aqui de Halloween Mas pode estar recebendo Sim o evento De Halloween Normalmente Tá, rapaziada Nossa Agora que eu vi Eu tenho duas fendas Nice demais Cadê o pé De atalho Esse negócio Que do lado O que você gosta De deixar a fenda Aqui Então Tem que dar uma carmada Aqui E achar a shield Mano Por que eu sou preguiçosa Para formar match Então É só bora Roxinha E é isso Só bora Só bora Só bora Né, galera O que que ela tem O que é isso O que é isso Não tá pegando A bala não pega O que é isso É muito ruim Até alguém na chuva O que é isso Ah não Já tá dando dois Esquece Eu quero Eu quero Pra que a face Agora Completo Poxa Eu vou Bem Serioso Vocês também Acham Mano Mano Eu tô muito mal De match Literal Mano Eu tô muito mal De match Eu nem vou mudar Nada aqui Porque eu sou burro Mas tem cara Mano Eu só batei um cara Foi mal galera Por que eu jogava De novo Ah não Não Eu vou perder Pé Do tronco Ah Eu guardo Aqui É isso Outro guarda Shieldinho Aqui galera Beleza Vamos bater Esse mini Aqui já Quem foi Mano É impossível Não ver Que eu tô Tipando De match Eu acho Para Mano Bot chato Mano Se ele me acertar Um tiro Eu fico triste Eu fico triste Eu fico triste Eu fico triste Vaca De Rancar Sabe Eu acho que essa quantidade de match Que já dá para roxar Eu comentei Se você quer nem a volta Do buraco negro Seria da hora Minha mano Mas Pra ficar muito Dias off line Eu acho chato Igual o evento Do galactos O horário da sua direção Vai ser meia noite Eu vou acordar Meia noite Cara Eu até vejo Qual a coisa É três Mano Fala Mano Se eu tiver que ver Isso fora Dio Deus Vou só acordar Por que É por hype Davi É por hype Mas a coisa Que eu mais gosto De uma gravata Rapaziada Eu acabei cedo É por hype Mas a maioria Da deles É mais Pra trazer Vídeo aqui Pra vocês Mano Ai Joguei mal Pô caraca Mano Alguém Como eu tô abaixando Com a cara Eu tô muito cegra Vídeo velho Ah tem Me atende O que eu tô fazendo Agora Eu tava recheindo Rapaziada Ele fez Não vai ter o que fazer Não vai ter o que fazer Não vai ter o que fazer Caraca É isso Rapaziada Entendo Só era As teorias Não era Fazer Mas ele foi Uau Só E toda Pedra Galera Só E toda Pedra Mas é isso Galera O vídeo vai ficando por aqui Então se vocês estão curtindo Não se esqueçam de deixar Com o like De dar um brabo De qualidade Escreve no canal Aí mano Compartilha E é isso Bora sim Pra chegar nos 2.050 inscritos Quem sabe até antes Vai dar a atualização Da temporada 8 Ok Muito obrigada A todo mundo Que assistiu Até o final Desculpa ter pinado Muito tiro Sem jogar Sem mal Mas é isso Galera